Uma porra dessa, cara. Tudo que eu falo vira uma desgraça. Tipo, parece que a Riot tá me ouvindo. Tem uma... Eu tô sendo uma marionete, assim. Eu falo, a Riot vai lá e... Ele não quer isso aqui. Eu vou dar isso aqui pra ele, então. Pelo amor de Deus, cara. Não existe isso. Eu nunca fiz isso, velho. Nunca vi uma porra dessa, mano.